Olá galerinha, eu aqui de novo com mais um vídeo do bolo para vocês, mas antes minha gente eu preciso explicar que esse bolo é o mesmo bolinho que eu postei para vocês aí, só que eu queria aproveitar o mesmo vídeo, o mesmo bolo para fazer dois vídeos para vocês para dar uma ideia ou até mesmo mostrar aquela figurinha, aquela imagem, teve gente perguntando onde eu comprei, onde eu achei, enfim tá gente, fui na internet mesmo, procurei as imagens que eu mostrei e aí pedi para imprimir em uma folha de papel de arroz, tá bom? Mas vamos lá, como o bolo já estava montado, aquela camada de dois de leite ficou em cima e a gente vai utilizar, mas lembrando que se você montar um bolo só para decorar com chantilly, já sabem desde o começo, essa parte de cima tem que ser o que bolo, né minha gente? Até porque fica mais fácil você alisar, desculpa aí esse fundo de Alice falando, mas quando ela começa a falar, ela não para, então eu vou ter que falar um pouquinho mais alto tá bom? Para vocês conseguirem ouvir. E aí gente, eu estava lendo agora os comentários, porque assim, eu posto vídeo, mas eu vou fazer outras coisas, vou arrumar a casa, cuidar de filho, cuidar de encomendas, pronto, entregam, bolinho, encomenda, enfim. E aí quando eu fui ver, tinha muita gente perguntando, perguntando a receita do bolinho, já que no caso, os recheios eu falei onde dava, onde não dava, deixei na descrição do vídeo, mas o bolinho, nesse caso, gente, foi que eu fui assar massa para o dia das lãs e como estava em excesso, eu assei bastante massa, não tinha aquela receitinha certinha, assei bastante para fazer que eu tinha algumas, de 6, 7 encomendas de bolinho, não desse tamanho, né, o de 15 fatias. Então, o de 15 não, 17, que era o que eu vendi antes, que agora não vendo mais, enfim. Então, gente, é... Eita ferra, ela está falando, né, gente? Mas eu vou falar mais alto, então. Então, é... Eu... Sobrou, eu falei, ah, vou testar. Eu ganhei um kit, né, de uma seguidora aqui do canal, que é a Maricota, no caso, a nome dela não é Maricota, é Mari. E aí, eu... Eu falei, ah, vou testar. E coloquei. Não é que deu certo? Já que eu fiz, na de 15, esses dias aqui, 3 meses não deu certo, tinha que comprar baixinhas mesmo. Não deu certo. Essa massa, ela não aceitou, no meu caso, né? Ela afundou. E aí, quando eu coloquei nessa forma, deu certo. Eu falei, ah, é? A próxima fornada eu fiz de baunilha, que tinha outras encomendas. Aí, sobrou um pouquinho da massa, eu fui colocando e deu 3 bolinhos desses. Então, eu resolvi gravar um vídeo. E esse bolinho que eu estou fazendo pra vocês aqui, eu... Mesmo antes de ter a ideia de gravar pra vocês, eu... Mesmo antes de gravar, de ter a ideia de gravar pra vocês, eu já ia fazer um solteio aqui no condomínio, porque eu fiz uma quantidade de bolo no pote legal. Então, na compra acima de 2 bolos no pote, a pessoa ganharia esse bolinho. Aí, eu falei, ah, então vamos decorar um bolinho bonitinho e a gente aposta pro canal, tá bom? Então, assim, aí pra quem pediu, eu fui lá e comprei umas forminhas, que eu não vou trabalhar com esse tamaninho que vocês estão vendo aí, que é 8,5 ou 9. Vou medir depois e falar pra vocês. Eu vou trabalhar com 10 centímetros, né? Porque a gente sabe que não vai ter muita gente... Os namorados passeando, viajando, enfim, jantando fora, por conta do que estamos passando. Então, eu tive a ideia de fazer esses bolinhos e vamos ver o que vai dar, né? Provavelmente, eu tô com duas encomendas prontas. Enfim, se não for isso, vai ser outra coisa. Vai ser um cupcake, pronta a entrega, alguma coisa, a gente vai ter no dia dos namorados, tá bom? E aí, então, eu vou voltar com o vídeo. Quando eu postar esse vídeo pra vocês, provavelmente eu já tenha gravado o vídeo gravando como eu fiz a massinha, passo a passo direitinho, tá bom? Que, no caso, é a mesma massa aqui do canal, mas a gente vai gravar um vídeo do começo da massinha, do nosso bolinho, até o final. Então, vocês viram aí que eu passei uma camadinha bem fininha do chantilly e depois eu vim com o bico, eu nem coloquei bico de confeitar, eu coloquei um biquinho, cortei a manga de confeitar pra não ir em excesso de chantilly, né, gente? Então, eu não coloquei no bico, porque ele é médio, ia ficar um excesso grande. Então, eu peguei a própria manga de confeitar e na hora de cortá-la novinha, eu cortei a pontinha mais fininha. Então, eu fiz essa camada aí e agora a gente vai alisar. Então, foi bom ter gravado, eu fiquei pensando se eu colocaria ou não esse vídeo, porém ele tá um pouco simples, mas aí foi bom ter gravado, porque aqui eu tinha pra vocês algumas dúvidas e eu falo pra vocês como vai ser feito. Eu vou gravar um passo a passo, inclusive fiquei devendo um suspiro pra vocês, eu vou gravar o suspiro aqui também, fazer um vídeo do suspiro, talvez nesse mesmo vídeo que eu for gravar, o próximo vídeo da massinha, eu faço uma decoraçãozinha que leve o suspiro, que a gente já coloca tudo no mesmo pacote, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu estou alisando. Gente, nesse momento que eu tô falando com vocês, eu hoje tive que fazer um bolo e eu queria a marcação pra não ficar um bico maior, um bico menor, uma filheira maior, outra filheira... Enfim, e aí eu peguei uma tampinha aqui e fiz, deu super certo. Então, depois eu quero mostrar pra vocês que esse mini bolinho ficaria muito bom. Inclusive pra quem tá começando agora e não comprar espátula ainda, tá bom? Pra gente poder alisar, tá? Porque essas espátulas mesmo, gente, eu tenho pouco tempo. Tem nem um ano que eu tenho elas, eu acho, entendeu? Antes eu alisava com a minha grande, aquela branca profissional, enfim, trabalhava com bico. Agora eu tô alisando os bolinhos, tá? Bom, agora é só o processo de alisar mesmo. E aí tem gente perguntando assim, Cris, sugere o valor. Valor de fatia, valor de cupcake, enfim. É muito complicado, gente, eu já tô falando com vocês de valores aqui, porque eu tenho, por exemplo, uma pessoa que segue aqui o canal, que ela é de Goiânia. O bolo dela, de um quilo e meio nesse formato, tá por 60 a 70 reais. Na minha localidade, aqui no Rio de Janeiro, o bolo de 15 fatias, que eu tô vendendo por 50 reais. Não somente a minha pessoa, mas tem muita gente vendendo por esse valor, tá? Então fica complicado eu vir aqui e falar preço pra vocês. Gente, desculpa o barulho da Maria Liz, mas é criança em casa. Ou eu posto o vídeo com o barulho dela no fundo, ou eu não posto, tá bom? Então vamos lá, então eu vou postar, tá? Então, falando em preço, é muito complicado. O que você deve fazer quando for falar em preço, tá? É, fez o seu produto todinho. Aqui não é um vídeo bom pra estar falando sobre isso, mas você tem que colocar na confetaria de 2 a 3 partes em cima, depende do que você for usar, tá bom? Tá certo? E porque a gente tá lidando com um monte de gente aqui. A gente tá lidando com gente que já tem loja, a gente tá lidando com gente que tá começando agora. A gente tá lidando com gente que vai usar nesse, falei. A gente tá lidando com gente que tá usando, falei. Então não tem como. Porque assim, se eu falar pra você que eu vou vender esse bolo aí por, sei lá, 60. Você falar, caraca, Cris, eu vou colocar esse valor, eu não consigo vender na minha região. Aí você falar, não, gente, esse bolo é 120. Meu Deus, Cris, pelo amor de Deus, eu não consigo. Ah, não, gente, eu vou vender por 25 reais esse bolinho. Cris, aí a pessoa lá de Brasília, Goiânia, ou os lugares que mais caro, fala que é isso. Agora, por que que eu tô falando sobre isso? Porque, gente, eu encontro leite condensado aqui a 3, 4 reais da marca que eu uso. Não, 3 reais é demais, né? Mas, tipo assim, 4 reais. Tem lugares aí que é 5, 6 reais. A caixa de morango, eu compro a caixinha de morango, agora aumentou. Que era 5, agora tá 6. Mas tem gente que paga 10 reais na caixinha de morango. E tem gente que paga 15 em 4 caixinhas. Quer dizer, é, mais ou menos isso. 10 em 4 caixinhas, eu já paguei. Já paguei. Quando é a época de morango mesmo, você consegue comprar 4 caixinhas por 10 reais. Então, é muito complicado tá falando em preço. O certo é, em valores, o certo é você fazer a conta. Não tem jeito, tá bom? Então, aí, esse papel de arroz é mais um. E outra coisa, eu vou botar um modelinho bem simplesinho pra vocês. Mas dá pra vocês imaginarem que eu vou trabalhar bastante. Imagina esse pezinho aí do bolo, feito daquele, tipo... É, barridinha, assim. Como é que é barridinha, gente? É pincelada, verde, deixando um gramado. Enfim, dá pra, ó, brincar e ir longe mesmo, tá, gente? Aí eu coloquei ali e deixo ele hidratar. Geralmente, quando é em cima, no topo, eu coloco o pó de arroz. Deixa ele hidratar e puxo, xixi, pra ficar bem bonitinho. Nesse caso aí, gente, a gente coloca e não mexe mais, tá bom? Preciso esbarrar, esbarrou. E aí, com esse pincel, ou com garfo, ou com espátula, ou enfim... Você vai dar esse acabamento no topo. Já que no meu topo eu não ia colocar nada, tá? Mas se você não tem costume de ficar alisando, não fica legal, aí bota o pincel que vai ficar maravilhoso. Beleza? Pode colocar um granulado. É isso aí. E vamos que vamos. Aí eu resolvi pegar o quê, minha gente? Um pouquinho do chantilly e molhar cada coraçãozinho que já tinha na figura do bolo. Eu não queria deixar rosa, eu queria deixar bem mais romântico, tá? Então eu peguei coraçãozinho que já tem na loja de confeitaria, que é de açúcar. O pacotinho que eu compro, gente, ele vem o rosa, vem o branco e o vermelho. Aí eu separei só os vermelhos que coloquei ali. E aí peguei aquela rosa do nosso bolo anterior e coloquei. Tcharam! Então, meus amores, mais uma vez a gente tira foto de lugares diferentes, de ângulos diferentes. Escolha a melhor pra gente poder gostar. Bom, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou voltar com suspiro e com mais um modelinho até o dia de se namorado, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e me segue no Instagram. Tchau!